Música Tá aí Lusa TV hoje aqui no Canindé acompanhando o treino da portuguesa A portuguesa que se classificou na segunda posição aí da série C do Campeonato Brasileiro Pra segunda fase e a portuguesa agora enfrenta o Vila Nova A portuguesa que teve uma classificação muito difícil Venceu aí os 35 minutos o Tom Benz pelo placar de 1 a 0 Você acompanhou já aqui sempre no esporte show e no programa Lusa TV Aqui as notícias da portuguesa e com isso a portuguesa venceu e se classificou aí com 29 pontos aí No campeonato da série C do Campeonato Brasileiro E você vai acompanhar sempre aqui até o próximo jogo contra o Vila Nova Agora são 180 minutos, jogo de mata-mata e a portuguesa se preparando pra enfrentar o Vila Nova E cair nas quartas de final, automaticamente já nas quartas de final já tá na série B do Campeonato Brasileiro 2016 Acompanhe sempre a portuguesa aqui no Lusa TV As notícias originais, aqui são originais A gente aqui não prega a notícia Traz aqui, mostra as imagens pra você, mostra os jogadores treinando Mostramos todos aqui pra você no Lusa TV Não antecipamos nada aqui, né? Não antecipamos os jogadores que estão chegando na portuguesa Apresentamos aqueles que a gente vê aqui pra defender a cor da portuguesa Essas são as notícias aqui do Lusa TV, tá certo? Vamos acompanhar algumas entrevistas, vamos acompanhar o treinamento do jogador Aqui hoje no CT, uma terça-feira à tarde Vamos acompanhar tudo isso aqui no Lusa TV Lusa TV hoje, uma terça-feira, a portuguesa tá treinando O joguinho tá um pouquinho longe ainda O primeiro jogo do mata-mata Mas tá aqui o Boto pra falar com a gente O treinamento e essa classificação Uma classificação muito difícil aqui no Carindé Mas ela veio, né Boto? É, foi importante, né? O apoio da torcida O apoio da diretoria que tá vindo por trás da gente também Foi um jogo difícil Onde a gente mandou no jogo O juiz infelizmente anulou o gol do Hugo Que foi legítimo A gente continuou trabalhando, buscando E graças a Deus papai abençoou o Julinho com aquele gol de cabeça Até porque o Julinho tava precisando desse gol já, né? Sempre tava ali na área E conseguiu fazer esse gol que foi muito importante na classificação, né? É, foi um lance diferente, né? Que o atacante cruzou e o lateral fez o gol de cabeça Eu bati o escanteio O Renan cabeceou, a bola já tinha que ter entrado Ela bateu na trave, sobrou pro Diego lá na ponta E o Diego que tinha que estar na área e o Julinho cruzando Foi ao contrário O Diego cruzou e o Julinho fez um lindo gol de cabeça Agora, Boa, deixa você já conversar a respeito desse mata-mata Agora a segunda fase, Vila Nova O Fortaleza não queria de maneira nenhuma pegar a portuguesa E realmente não pegou A portuguesa joga com Vila Nova Já foi conversado alguma coisa A respeito do Vila Nova Já vira algum jogo dele Como é que tá pra segunda fase? Apesar que a classificação foi no domingo Hoje é terça Mas o futebol é muito rápido, né? É, vai ser um jogo Onde vai ser muito difícil, né? Porque as duas equipes são bastante qualificadas Mas estamos focados Não conversamos ainda Mas assim que acabou o jogo Que nós ficamos sabendo Procuramos saber notícias Procuramos saber os melhores jogadores Os defeitos, as qualidades deles Pra que quarta-feira não tenha surpresa A gente chega lá Tranquilo e sabendo do que a gente tem que fazer Pra sair com o resultado positivo Só pro pessoal entender um pouquinho Que tá em casa Acabou o primeiro tempo 0x0 Você desceu pro vestiário Todos os adversários Que precisaram dos pontos Estavam vencendo pro 2x0 Como é que foi aquele momento Entre vocês conversando no vestiário Subindo, sabendo que tinha que marcar um gol De qualquer jeito Senão a portuguesa tava fora da classificação Não, a gente tava tranquilo Até quando acabou o primeiro tempo A repórter do Esporte Interativo Comentou isso comigo Sobre o jogo dos outros adversários Falou que só a gente não tava ganhando Eu passei pra ela Que era pra gente ficar tranquila Que eu sabia que a qualquer momento A gente ia fazer o gol E ia sair com o resultado positivo Bom, Boto Muito obrigado Parabéns aí pela vitória Esperamos agora mais 180 minutos Pra ter o acesso aí A Série B do Campeonato Brasileiro Parabéns Com certeza Obrigado Um abraço Luz da TV Hoje, terça-feira Tá aqui o Estevam Vou falar um pouquinho Dessa classificação Estevam E agora Visando o Vila Nova Aí Nessa próxima quarta-feira Como é que você tá trabalhando Nesse time aí Nesse mata-mata 180 minutos aí É Primeiro A gente não pode deixar de falar E de enaltecer Essa conquista Primeiro a classificação Entre os quatro Depois de um campeonato Muito sofrido Muito difícil Com alternâncias De atuações boas Atuações Situações regulares Com todos os problemas Que nós enfrentamos Aqui dentro Da comissão técnica Dos atletas Do corpo de atletas E depois A segunda colocação Que foi até também Uma surpresa Nós estávamos em terceiro E achávamos que ali Iremos ficar E essa colocação em segundo Foi muito boa Então Vou aproveitar Para dar parabéns Para todo mundo Para a comissão técnica Para a diretoria Para os jogadores Para vocês da imprensa E principalmente Para o torcedor Que veio esse tempo todo Que nos ajudou Nos momentos decisivos Principalmente nesse jogo Que foi um jogo Um jogo louco Meu filho de 10 anos Veio comigo Nós saímos depois do jogo Um monte de gente Então é que nós saímos Na garagem de casa Entramos no elevador E eu e ele sozinho Ele falou O Murilo falou Pai Que jogo louco Que jogo maluco Foi o resumo O comentário Que ele fez Da partida Então Eu acho que De qualquer maneira Valeu a classificação Muito bacana E agora nós temos Você fez o bem Um jogo de 180 minutos Contra o Vila Nova Temos A condição de decidir em casa O que a gente não sabe Se é melhor Se é pior Nós temos que jogar Primeiro tempo 90 minutos Vamos lá para a Goiânia Dia 7 Às 20h30 E depois dia 17 Aqui à noite Às 21h Então é cada dia No seu tempo Mas antes disso Desses 180 minutos Ou do 90 Que nós temos Dia 7 Nós temos aí Uma semana Um pouco mais de treinamento E é nisso que nós estamos pensando Agora Estevam O que passou na tua cabeça Você descer para o vestiário Saber que todos os adversários Que precisavam ganhar Estavam vencendo o jogo E no mínimo 2x0 Não tinha possibilidade nenhuma De ser um resultado diferente Você subiu na obrigação De fazer um gol O que passava para os atletas Nesse momento Que alguns nem quis Saber do resultado Ah O jogo foi muito atípico Né O time dos caras Vieram para tirar O empate Devem ter tido Algum incentivo Do Guarani Juventude Não sei de quem Mas tinham Então nitidamente E depois Alguns atletas comentaram Com os nossos jogadores Dentro do campo também Que eles tinham incentivo Então O que acontece Eles jogaram a vida Sem responsabilidade Uma coisa Nós jogamos a vida Com responsabilidade E primeiro tempo Você descer Sabendo que os três Estão ganhando Aliás Não era novidade Não foi novidade Nós sabíamos Que nós tínhamos que vencer Se fosse depender dos outros Nós estaríamos fora O que naquele momento Naqueles 15 minutos Naqueles 5, 7 minutos De conversa Que nós temos Com os atletas O que eu procurei passar Porque nós não estávamos Fazendo mal No primeiro tempo Estava precisando Um pouquinho mais De ligeireza Um pouco mais De atenção Na segunda bola Um pouco mais De concentração E definir O que eu procurei Fazer naquele momento Além de alguns ajustes Técnicos E táticas Que a gente fez Foi acalmar o time Acalmar Dizia a eles Que nós precisávamos Ter calma Acima de tudo Além de forçar Um pouco mais Mas ter tranquilidade Que o gol iria sair Só que Eu não esperava Que fosse demorar tanto 31 minutos E foi sofrimento E eu no banco Uma hora Sinceramente de coração Achei que A coisa estava difícil Falei Meu Deus Será que a gente vai Tomar esse castigo Aqui dentro Felizmente o gol veio E depois foi outro parto Porque foi aos 31 Faltavam mais 14 O juiz deu mais 4 Ou seja 18 minutos Ele deu mais 30 18 e 30 minutos Para segurar Então foi um sufoco Miserável Mas felizmente Classificamos Bom Esther Obrigado por mais uma vez Estar junto com a gente Aqui no programa Luz da TV Espero agora Vamos trabalhar Para esses 180 minutos E boa sorte agora Com essa grande equipe E essa classificação Maravilhosa É o que nós Estamos Estamos Como eu falei Estamos trabalhando para isso Não adianta você ficar pensando No jogo do dia 7 E não trabalhar Não A gente tem Sabe que tem o jogo Já foi definido Essa ansiedade Do jogo já passou Então o que nós temos Que fazer agora É tranquilidade E trabalhar E eu Não poderia deixar De conclamar A torcida Eu sei que ela não vai Para a Goiânia Vai uma meia dúzia Com aqueles abnegados Mas Que no dia 7 Às 20 e 30 O torcedor Esteja ligado No rádio Na internet E que faça Uma corrente De pensamento positivo Oração Para esses atletas Ter força Para a gente ter Bastante luz Para poder Administrar Mexer Escalar bem Para nós conseguirmos A vitória Aí no retorno Aí vamos encher Isso aqui né Se Deus quiser Um abraço Bom Tá aí Você acompanhou hoje Uma terça-feira à tarde Acompanhou o treino Da portuguesa A portuguesa está Treinando forte Visando o jogo Contra o Vila Novas São 180 Minutos agora Para a portuguesa Decidir a sua vaga Aí para a série B Do campeonato brasileiro 2016 A portuguesa Vencendo lá Ele decide a sua vaga Aqui em casa No Canindé Então você que é torcedor Vai sempre acompanhando A Erra Notícias da Portuguesa Aqui no Lousa TV Tá certo? Muito obrigado E aguardo as próximas Notícias da Portuguesa Sempre na quinta-feira Nas terças A gente traz tudo que é de melhor Da portuguesa Da nossa Lousa Veneno Que está treinando Firme e forte Rumo a série B De 2016 Vamos subir Lousa Música 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 Legenda por Sônia Ruberti